Hoje eu tô gravando mais cedo, porque eu nem sei como é que vai ser, mas tem uma coisa que a gente tava conversando hoje em família e foi super legal. E minha irmã, minha mãe, meus sobrinhos, eles falaram que eles notam uma coisa muito especial em mim e que pra mim não era uma coisa que eu notava como uma coisa a ser grata. Mas então vou ser grata a isso que eu vou contar pra vocês. Eles me disseram que eu consigo me divertir com qualquer coisa, qualquer coisa é programa pra mim. E ter essa alma de estar sempre achando que tudo é novo, tudo é legal, tudo eu nunca vi, me deixa mesmo leve e isso é muito legal. Então a minha gratidão é pela minha vontade de fazer várias coisas diferentes. O fato que eu queria ser grata é de poder ter perspectiva, né? Hoje eu tava criando um plano de ação pra 2018 enquanto eu olhava o Rio e foi muito gostoso brincar com a minha vida. Então criar perspectiva é super importante. E acho que a gratidão, a pessoa que eu gostaria de lembrar com gratidão hoje é a minha primeira professora. É a que me ensinou a ler e escrever. Eu tenho muita gratidão por isso. Foi com amor e quando eu encontrei eu me lembro o afeto, sabe? É um afeto tão grande. Fiquei tão feliz de lembrar disso, de lembrar dela. Então, é isso. Pequenas gratidões do cotidiano. Até respirar.